Pelé, o rei do futebol, morreu aos 82 anos, anunciou nesta quinta-feira sua família, que o acompanhava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O astro vinha recebendo tratamento para um câncer de cólon. Nós te amamos infinitamente. Descanse em paz. Postou sua filha Kelly Nascimento em sua conta no Instagram. Legenda Adriana Zanotto